Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia e audiência, continue participando aí em 19, nosso DDD 978293776, meio de 44 agora, como combinado, Minna Abreu está de volta aos nossos estúdios com as notícias da metrópole naquela atualização diária que nós fazemos dos casos da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo, região metropolitana e também na cidade de Campinas, que já já você vai detalhar, tem algumas novidades em dois dados principalmente, mas boa tarde, Minna. Boa tarde, Gabriel, boa tarde você aí de casa. Lembrando que a atualização do Ministério da Saúde foi feita no último dia 4 de novembro. Portanto, nós temos aí os dados de dois dias atrás. De acordo com os dados, 5.590.025 pessoas já foram contaminadas com a Covid-19, nós temos 5.064.334 pessoas recuperadas da doença. No país, 161.106 pessoas já morreram devido ao coronavírus, dados até o dia 4. No estado de São Paulo, esses dados foram atualizados na última quinta-feira, 1.125.936 pessoas com a Covid-19, sendo 39.717 óbitos. Agora, nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Olha só, até os dados de hoje, a gente já teve atualização aqui de Campinas hoje de manhã, 91.714 casos de Covid-19, sendo 38.622 em Campinas, que segue aí por Indaiatuba, 7.905, Sumaré, 6.579, Americana, 6.235, Santa Bárbara do Oeste, 6.227. Agora, cidades que têm menos de 5.000 casos da doença são Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e todas até o final. Agora, a gente vai falar Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur, Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa com 1.045 e agora com menos de 1.000, Engenheiro Coelho, 934 casos, Santo Antônio de Posse, 887, Pedreira, 618 casos, Olambra, 438 e Morungaba, 186. Vamos falar agora dos óbitos na nossa região? Vamos. 2.890 mortes confirmadas até esta sexta-feira, sendo 1.333 em Campinas. Lembrando que esse número aqui da cidade já tinha sido divulgado ontem, então de ontem para hoje nós tivemos, não tivemos nenhum registro de morte e a gente segue aí com Sumaré com 252 óbitos, Indaiatuba 230, Santa Bárbara do Oeste com 195 óbitos, Americana 169, Valinhos 163, Hortolândia 158 e as demais cidades têm menos de 100 óbitos, a gente passa por Paulínia, Nova Odessa, seguida de Montemor, Cosmópolis, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur, Nogueira e as cinco últimas, digamos, que têm o menor número de óbitos, Engenheiro Coelho com 22 óbitos, Pedreira 9, Santo Antônio de Posse também 9, seguida de Morungaba com 4 e Olambra 3 mortes. É uma boa notícia porque esses números estão estabilizados nessa cidade, Santo Antônio de Posse, Morungaba, Olambra, a gente não teve morte na região na última semana, permanece esse número de 3, 4 e 9, o que é uma boa notícia, essa estabilidade da doença. Sobre os dados aqui da cidade de Campinas que eu citei, que veio informação, é que os dados de pacientes internados e óbitos são parciais devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. E são 124 casos a mais na cidade de Campinas, a última parcial era de 38.498 casos na cidade e a atualização de hoje são de 38.622, então 124 casos a mais. A doença continua circulando, então a gente precisa tomar muito cuidado na cidade de Campinas, que foi algo que foi até abordado hoje na entrevista coletiva, né, Mina? Isso mesmo. Nesta manhã nós tivemos a coletiva do prefeito e diversos secretários. A gente vai focar aqui na fala justamente do secretário de Saúde, doutor Cármino de Souza, que destacou os casos descartados para a Covid-19. Nós mantemos esse círculo virtuoso, vamos chamar assim, de queda de casos, de queda de mortes, não só diária, mas a média móvel semanal e quinzenal, então houve uma importante redução, né? E também, uma coisa que talvez tenha passado desapercebido na sua fala, existe uma taxa de positividade muito menor do que já foi no passado. Nós já chegamos a ter mais de 70% de positividade, hoje essa taxa não chega a estar em torno de 5, 6% de positividade. Então, aquelas pessoas que vão aos centros de saúde com quadros gripais, a taxa de positividade para a Covid hoje é em torno de 5 a 6%, muito menor do que já foi no passado, né? Então, isso mostra... Por isso que o número dos excluídos aqui, graças a Deus, é muito sempre maior do que os que são incluídos, né? Lembrando ainda que apesar dessa redução da taxa de pessoas com a Covid-19 aqui em Campinas, a saúde tem a estrutura preparada para atender novos casos, caso tenhamos aí uma segunda onda da doença. Nós estamos nos adaptando aos leitos, estamos deixando a nossa rede preparada, nós não vamos desativar sob nenhum pretexto todas as... a nossa estrutura pública de atendimento de Covid-19. Então, nós vamos manter leitos de UTI para a Covid-19, vamos manter leitos de retaguarda para a Covid-19, vamos manter a estratégia de diagnóstico, como ela está estabelecida hoje, não é? De modo que a gente possa ter tranquilidade se eventualmente tivermos que fazer algum movimento de recuperar no futuro. Lembrando ainda que sempre a gente fala aqui no Notícias da Metrópole sobre os pacientes em isolamento que são acompanhados pelos agentes da Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas anunciou que foi feito um projeto na região do Ouro Verde com o uso do oxímetro no controle e no cuidado a esse paciente. Acompanhe. O que nós estamos fazendo, prefeito, isso foi feito no Ouro Verde, não é? Todos os... na região sudoeste, todos os centros de saúde participaram. Nas primeiras duas semanas, só dois centros de saúde haviam participado, mas como houve um grande interesse dos trabalhadores, dos coordenadores e da população, nós acabamos ampliando e fazendo todo o Ouro Verde, exatamente, toda a região sudoeste. No último balanço, nós tínhamos mais de 500 pessoas idosas acompanhadas, dessas, muitas ficaram em casa, com síndromes gripais, é importante deixar isso claro, eram pessoas com síndromes gripais, algumas delas foram monitoradas em casa e 11 foram internadas e não tivemos nenhum óbito, como o senhor falou. Esse foi o último levantamento que nós tivemos desse projeto piloto feito na região do Ouro Verde. Nós vamos agora ver em que momento nós estamos, os números que nós estamos e, certamente, vamos reportar na literatura, porque é uma experiência muito, muito boa, muito interessante, barata, fácil de fazer. Alguns pacientes controlaram sozinhos a oximetria, a maioria foi controlada pelos nossos agentes comunitários de saúde, que visitavam o paciente duas vezes por dia, mesmo nos sábados e domingos, não é? Sábados e domingos exiam a casa do paciente. Olha, inclusive, essa fala é justamente porque tem sido publicado um estudo com o uso do oxímetro também na Europa. Então, posteriormente, essa experiência de Campinas pode ir aí servir como uma futura experiência para o controle e cuidado dos pacientes com doenças respiratórias na cidade. Agora, Mina Abreu, sobre essa reabertura gradual das atividades, os restaurantes aqui na cidade de Campinas, eles continuam com o fechamento das 10 horas da noite, mas agora tem um adendo, né? É, na verdade, é justamente para atender a uma demanda da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que estava encontrando um problema com os clientes, olha, a gente tem que fechar. Então, por isso, foi tomada uma decisão que os bares terão, os bares e restaurantes, uma hora a mais de atendimento. Nós estamos estendendo o horário de tolerância para funcionamento dentro, para quem já está dentro do estabelecimento, por mais uma hora, até a meia-noite. Então, continua o horário de fechamento às 10, por uma... Por eu não poder mexer, né? Eu queria, pelo menos, estender aí até às 11, mas não foi possível. Mas quem chegar até... Porque os donos de restaurantes estavam falando justamente isso. Às vezes a pessoa chega 10 para as 10, ela pode entrar, mas depois ela quer permanecer um pouco mais ali no restaurante. Então, eu estou estendendo aí sim, dentro da minha competência, o horário das 11 para meia-noite como tolerância de permanência dentro do estabelecimento, do restaurante. Então, fica bem claro. Olha, as pessoas podem entrar nos bares e restaurantes até às 22 horas e esses locais podem continuar funcionando até a meia-noite. E ainda uma boa notícia para as feiras noturnas que estão se tornando aí uma grande sensação e uma grande surpresa para quem antes era acostumado com as feiras diurnas. Estou autorizando também os chamados brinquedos nas feiras noturnas. Válido já a partir de segunda-feira, né? Então, já a permissão pela CETEC dos chamados brinquedos, as feiras noturnas, por incrível que pareça, porque quando falaram para mim de implantar, a gente, eu falo assim, você nunca pode se julgar dono da verdade, né? Eu achei que era algo que não iria... Falei, faz uma experiência, mas eu não acreditava muito. E está dando mais movimento do que as feiras diurnas, né? Pelo menos é o que o pessoal tem passado para mim nos locais onde tem tido. Muita movimentação das feiras noturnas. Continua as medidas aí de segurança sanitária. Então, lembrando que as feiras noturnas, que acontecem geralmente nos mesmos locais onde aconteciam ou ainda acontecem as feiras diurnas, elas vão funcionar normalmente. E agora com essa possibilidade da volta, dos brinquedos, que enquanto os pais estão ali comendo alguma coisa, passeando, curtindo a feira, as crianças podem brincar. E também a possibilidade do aumento de renda para essas pessoas que tiveram que deixar de trabalhar nesse período. Minamê, vamos falar agora sobre uma campanha beneficente. Quem está nos assistindo tem a possibilidade de comprar uma lasanha, ou seja, já tem o almoço, o jantar garantido e ainda ajudar uma instituição. Isso mesmo. E é para esse domingo, garantir o almoço de domingo. Olha só, a gente está com uma campanha da Casa de Jesus, os Ceareiros, que trata justamente da tradicional lasanha beneficente e em função da pandemia, da Covid-19, é claro, não vai poder ser presencial. Por isso, eles fizeram o seguinte, você pode comprar pela internet, tem um formulário lá disponível para que as pessoas preencham, façam o pagamento, inclusive, e a retirada no dia 8. Na verdade, esse pedido pela internet é uma espécie de reserva, você vai fazer esse pagamento, vai receber um QR Code e no dia da retirada apresenta o QR Code, que é feito ali a entrega no Salão Paineiras, que fica na rua Arthur Teixeira de Camargo, 222, no Jardim das Paineiras. A gente tem, olha, 30 reais, o preço da lasanha, com sabores de queijo e presunto, ou somente queijo, ambas com molho ao sugo. E tem também outros alimentos aí para sobremesa, inclusive, sorvete de pote com vários sabores e outras sobremesas. É só entrar ali na página, inclusive, verificar, ligar lá na Casa de Jesus, o Ceareiros, eu vou deixar o telefone aqui, 3252-9194 ou 3251-2144, para que você saiba melhor, veja quais os sabores e qual a disponibilidade. E foi como o Gabriel disse, além de saborear uma deliciosa comida, você ainda pratica a solidariedade. Ah, não tem coisa melhor. Já garante o almoço, já garante a sobremesa que tem sorvete e está ajudando uma instituição que está precisando. Então, faça a sua parte, você aí de casa. E faça a sua parte também em relação à saúde, né, Mina? É, inclusive hoje, na coletiva do prefeito, existe uma preocupação dos municípios em Campinas, não é diferente, porque nós estamos com a taxa de cobertura da vacinação muito aquém do ideal. Já falamos aqui no Câmara Total justamente sobre isso. E Sumaré, inclusive, realiza amanhã, sábado, dia 7, das 8 da manhã às 3 da tarde, mais um dia D ali na cidade para tentar justamente cobrir essa taxa, melhorar essa taxa de cobertura da campanha nacional de vacinação que continua até o próximo dia 13. O público-alvo para a poliomielite, que é a vacinação contra a paralisia infantil, são crianças entre 1 e menores de 5 anos. Na cidade de Sumaré, 7.093 crianças já receberam a dose da vacina, ou seja, a cobertura naquela cidade é de 48,29%, ou seja, muitas cidades preocupadas porque os pais estão com receio. Há um apelo de que todos os centros de saúde, tanto de Sumaré quanto de Campinas e outras cidades, estão preparados com justamente as medidas de segurança em relação à Covid-19. Então, a preocupação da Covid é uma, mas também precisamos buscar pela vacina. Sem sombra de dúvidas, notícias da Metrópole de forma completa. Muito obrigado, Mina Abril.